Aqui na BR-226, nas proximidades do residencial Tarumã, o DENIT está trabalhando para reestruturar a via. Como vocês podem acompanhar, alguns veículos já estão no local, juntamente com alguns trabalhadores do DENIT, que estão realizando o trabalho. Por este motivo, só um lado da via está disponível para a passagem de veículos. E essa seria a motivação para a aglomeração e congestionamento de veículos logo no início da via, nas proximidades da rotatória. Aqui, como vocês podem ver, um lado já está sendo reestruturado e, segundo informações, outros trechos da BR também passarão por esta reestruturação. Essas são informações aqui da BR-226, Gisele Queiroz, para os estúdios da TV Rio Flores.